Bom, um abraço especial para todos os nossos realistas e o nosso destaque de hoje é essa informação que nós obtivemos através do diálogo longo com uma liderança de situação no final de semana, onde ele nos afirma que tanto o governo do estado, da governadora Regina Souza, quanto o PT praticamente abandonaram a campanha de Rafael Fonteles ao governo nas eleições de outubro. Isso acontece de acordo com a avaliação dessa liderança porque o Rafael não consegue apresentar um bom desempenho junto aos eleitores. As pesquisas hoje indicam, por exemplo, uma vitória cada vez mais acertada, de acordo com essas pesquisas, do doutor Silvio Mendes, do União Brasil, ainda em primeiro turno. O candidato do PT lidera apenas em pesquisas do Instituto Amostragem que são contratadas pelo Sistema Meio Norte de Comunicação. E aí todo mundo já sabe, é motivo de chacota, o Sistema Meio Norte apoia abertamente o governo do PT e a candidatura do PT ao governo do estado. Bom, o ex-governador Wellington Dias abandonou praticamente a candidatura do seu pupilo porque ele se sente ameaçado. Ele agora tem que cuidar da própria campanha dele, cada vez mais ameaçado pelo crescimento da candidatura do Joel Rodrigues e pela possibilidade da vitória do Joel Rodrigues nas eleições de 2 de outubro desse ano. Outra situação lamentável para o Rafael Fonteles é a postura da governadora Regina Souza e sua companheira de partido. Ela disse que avisou antecipadamente que o candidato do PT tinha que ser um petista raiz e que conhecesse os princípios e fundamentos da agremiação. Não é o caso de Rafael Fonteles. E sobre a questão do Wellington Dias, é importante ressaltar que o próprio Wellington tem trabalhado de maneira incansável para impedir a realização de debates nas eleições entre os candidatos ao Senado. Exatamente para que? Para isolar a candidatura do Rafael Fonteles, aliás, exatamente para isolar a candidatura do Joel Rodrigues para impedir que as pessoas tenham conhecimento sobre a sua candidatura, sobre a sua trajetória e com isso terminem optando pelo seu nome. Então essa é mais uma das comprovações de que o ex-governador está muito mais preocupado em sobreviver nessa campanha do que propriamente em apoiar a candidatura do seu pupilo. Eu daria um outro exemplo. Ele também discursa dizendo que foi uma das pessoas que muito apoiou ações do atual governo federal, como, por exemplo, ações do Auxílio Brasil. E a gente sabe que os políticos do seu partido, inclusive por orientação dele, votaram contra o Auxílio Brasil. Então ele tem adotado posturas extremamente atrabiliárias e que demonstram a sua perda de liderança frente ao avanço incontestável da candidatura do Joel Rodrigues. Auxiliares diretos e políticos ligados à governadora Regina Souza, do PT, tentaram desqualificar a recente operação da Polícia Federal que apura irregularidades na execução do PROAJA. O deputado federal Merlong Solano, também do PT, disse que coisas estranhas acontecem no Piauí e tenta desqualificar o trabalho da PF, insinuando que o órgão estaria sendo usado politicamente. Segundo ele, o objetivo seria perseguir a liderança petista e tentar influenciar no resultado das eleições. Coisas estranhas e muito preocupantes acontecendo aqui no Piauí. Outro dia, a Polícia Federal foi usada para reprimir um estudante lá em Parnaíba, da Federal de Parnaíba, por causa de umas gravuras pintadas num banco. Agora, ela é usada para tentar parar o PROAJA, um arrojado programa de alfabetização que tem a meta de dar à luz das letras a cerca de 200 mil pessoas que não conseguiram estudar na idade certa. Também é muito estranho que essa ação tenha acontecido hoje, de maneira espetaculosa, entrando nas casas de pessoas, tenha acontecido hoje, quando ela foi autorizada no dia 12 de agosto passado. E agora, no dia 24 de agosto, saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal nº 1, autorizando a continuidade do PROAJA, porque não viu nas tais irregularidades motivo suficiente para parar um programa menos política e mais compromisso social com o nosso povo. Na verdade, não foi o TRF1 que decidiu pela pretensa continuidade do PROAJA, e sim a decisão monocrática de uma desembargadora federal. Necessário acrescentar ainda que o Ministério Público Federal apresentou recurso que suspende a decisão individual. O caso será decidido agora pelo Pleno do Tribunal. Sendo assim, o deputado mente da maneira mais desavergonhada que se possa imaginar. Aliás, essa é uma tática do seu partido e com ele não seria diferente. O mesmo foi insinuado pelo secretário de Planejamento Antônio Neto. Ele disse que a PF deflagrou uma operação há apenas algumas semanas da eleição. No seu entender, o governo pode praticar as maiores irregularidades absurdas em período eleitoral, como fazer farra de licitações e criar um suposto programa de alfabetização que tenha a finalidade única de aliciar votos. No entanto, a Polícia Federal não deve agir, porque estamos há apenas algumas semanas da eleição. Como se a atuação da PF estivesse ligada a períodos e não a atos criminosos, que devem ser investigados e desvendados. Apoio de Planejamento Antônio Neto